É, pergunta a nível Twitter, né? Com a sua inteligência, né? Carilli, eu gostaria que você fizesse uma leitura desse atual momento do Corinthians, né? Fez um primeiro turno muito bom, o melhor da história do Campeonato Brasileiro e começa essas três primeiras partidas. Justamente o jogo que teve o pior desempenho conseguiu uma vitória e nos outros jogos, que até teve um desempenho melhor, acabou perdendo. Qual que é a sua leitura e como que você vê o Campeonato Brasileiro daqui pra frente? O primeiro turno foi muito fora da curva, né? Sou muito ciente disso. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, é claro que a gente faz as nossas contas. Eu queria chegar com 33, 35, virar o turno assim e de repente acabamos virando com 47. Sei que não vamos repetir isso, né? Tá mostrando. O campeonato é muito difícil. A gente passa o time a ser estudado, o time a ser batido. E esses três jogos, contra o Vitória também, na minha opinião, não jogamos bem, mas contra o Atlético de Goianice, não jogamos bem. Fizemos por merecer uma vitória, mas infelizmente não aconteceu. E o jogo lá de Chapecó realmente também não foi uma boa partida e fomos abençoados com uma vitória no finalzinho. Fausto Favara. Garilho, um abraço pra você. Mais uma vez, parabéns pela campanha. Essa parada pra um time que tá embalado, como o Corinthians estava, é boa, é ruim, quando o time tá na pior, de repente é melhor essa parada pra ajeitar a casa. Como é que foi essas... E vai ter mais uma parada pro Corinthians aí. Como é que tá sendo essas paradas pro Corinthians? É, vai ser a segunda parada agora. Eu tratei ela como muito importante pra nós, que assim recuperamos o Pablo, mais tempo pra recuperar o Jadson, jogadores que estavam com problemas. E quando você tem uma parada dessa, a tua preocupação é questão da intensidade. E isso não faltou, né? Os três jogos foram intensos, a gente conseguiu ter o volume de jogo que mais nos preocupa. Então, essa passa a ser a maior preocupação. Então, na primeira parada, não fiz questão de pegar jogos treinos. Foi pra recuperar e trabalhar entre nós mesmos. E agora, pegamos dois jogos treinos pra colocar todo mundo pra jogar nessa segunda parada. E aí E aí Obrigado.